Oi gente, começando mais um vlog hoje. Ai, estou empolgada porque eu vou fazer pincens. Sou muito radical. Se você não me conhece, meu nome é Duana. Seja muito bem-vindo ao meu canal, seja muito bem-vinda. Já aproveita e me segue lá nas outras redes sociais. Se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito. Curte, comenta, compartilha. Tudo isso que você já sabe. E se você quer acompanhar como vai ser, fica aqui. Vamos lá. Já cheguei. Já cheguei aqui no shopping, onde é o estúdio. E eu vou fazer com Julia Ellen. Já é a terceira vez que eu faço com ela os pincens. Só que eu sempre tirei, gente. Ai, eu estou com vergonha. Todo mundo está me olhando. Mas aí eu vou fazer com ela de novo. Eu posso deixar o contato dela aqui embaixo. Para vocês irem seguir. Vamos lá. Eu acabei de preencher a anamnese aqui. Que é um documento que fala sobre as suas condições de saúde, tipo sanguíneo, o tipo de furo que você vai fazer ou a tatuagem que você vai fazer. E pronto. Estou aguardando a dona Julia chegar. Eu estava olhando ali as tatuagens. Chegou e ficou me coçando para fazer outra. Gente, socorro. Mas é só pincen hoje. Gente, cheguei aqui na salinha de Julia. Olha só como ela é linda. Picha maravilhosa. Julia, fala aí teu Instagram, teu contato. Como é que faz? É JuBodyPeacing no Instagram. Vamos lá, galera. Ver as costurinhas para a gente fazer aí na orelha. E vamos vir fazer, viu, com ela. Ela é top, de verdade, gente. E olha, já preparou tudo aqui. Já esterilizou o material. Já fez a limpeza da maca. Chama maca, né? A maca. E vamos lá. Chegou a minha vez. Gente, são quatro furos. São dois segundos furos, um tragos e um conche. E vamos lá. 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 Gente, estou viva Estou viva Já fizemos dois furos Fizemos os tragos Olha só Os tragos e o conche Julia disse que começamos pelos mais chatinhos Pra não ter perigo de eu desistir E sair correndo aqui e largar ela E aí vamos fazer os dois segundos furos agora Oremos para que não desmairemos Oh, what we made to fall Oh, I'm not lonely but solo and solely exploring what I need Cause dozens of times I swear that I knew And the wisdom, the wisdom, the wisdom was candy Doesn't mean I was broken so open I gave and I gave until empty Got it all back, got it all back by myself Amei gente, amei Amei muito Outro dia Já se passaram alguns dias Que eu fiz os furos Os piercings com Julia E deixa eu contar Como é que foi a história Eu falei, né No início do vídeo Que essa era a terceira vez Que eu fazia os furos com Julia Porque Já há muito tempo Eu venho fazendo Piercings e tudo Só que Eu sou muito nervosa Sou muito ansiosa Sou muito agoniada Então A todo minuto Eu ficava encostando no piercing Sabe Com a mão suja E tal Eu ficava pegando no furo Recém feito Ou seja Inflamou várias vezes Não por causa do furo Que ela fez Por causa dos materiais Nada Até mesmo porque Julia É muito, muito cuidadosa Muito Eu confio total No trabalho dela Mas Era justamente por isso Porque eu ficava mexendo no piercing Ficava girando a peça E não conseguia cicatrizar Direito Da forma que tinha que ser E aí acabava inflamando Mas Ao que tudo indica Dessa vez vai dar certo Eu estou tendo o máximo de cuidado E estou evitando Me segurando Para não ficar pegando Em nenhum deles E tá dando certo Ai gente Estou tão feliz Estou empolgada Eu vou mostrar pra vocês Aqui como é que tá Esse daqui é o O segundo furo Né O que eu fiz E Aqui dentro é o conche Tá bem direitinho As fotos estão aí Aparecendo pra vocês Esse outro lado Tem O outro segundo furo E aqui o conche O tragos Quer dizer O conche é do outro lado Esse aqui é o tragos A respeito de dor Gente Eu não sei nem dizer Qual que doeu mais Qual foi o que doeu mais Que eu não me lembro O que doeu mais Foi o conche Esse daqui de dentro Foi o que doeu mais Hoje já Já se passaram alguns dias Né E eles ainda estão assim Um pouquinho doloridos Ai esse daqui O tragos Dói um pouquinho Ele ainda tá assim Um pouquinho Meio vermelho Mas tudo certo Não tem secreção Não tem nada E o conche também Ele ainda dói Um pouquinho Esses assim Que são Né Mais Mais delicados Mais sensíveis Agora o segundo furo Não Já estão De boaça Aqui Ai meu Deus Eu só quero fazer Mais outros Eu já pensei Em vários outros furos Pra fazer Eu vou fazer Vou fazer Vou fazer Viu Vou fazer Vocês me aguardem E agora falando Trabalho de Julia Né Gente Sério mesmo Eu confio total Um trabalho de Julia Total Total Julia é muito cuidadosa Com a higiene Com a esterilização Dos produtos Com a biossegurança Ela troca de luva Várias vezes Durante o procedimento Sério De verdade É um trabalho Muito bem feito E eu não tenho Nada Que reclamar Do trabalho dela Nada mesmo Inclusive Vocês vão lá Seguir Julia Viu Vocês deem essa força A ela Deem essa moral Vão fazer Os furos Com ela Se você é aqui De Natal Vai lá Entre em contato Com ela Pra fazer O furo Porque ela É nota 10 De verdade Então O instagram dela Tá aqui Tá aqui Na descrição Também Acompanhe Sigam ela Divulguem Para seus amigos Alguém que queira Fazer furos Então Se inscreve Nesse canal Comenta aqui Se você gostou Comenta aqui Qual foi O seu furo preferido Qual que você Tem vontade De fazer Comenta Curte Compartilha Se inscreve Ativa o sininho Para ficar pertinho Da gente E não perder Nenhuma notificação E até a próxima Tchau Tchau